Música O grid já formado, já temos ali a placa de 5 minutos, correndo a frente dos pilotos, a partir de agora os integrantes da equipe técnica Porsche Império GT3 Cup vão tomando o caminho de volta aos boxes, vamos ter na pista os pilotos, seus carros e a expectativa de cada um deles para os 25 minutos e mais uma volta desta primeira etapa do Porsche Império GT3 Challenge Brasil. Nosso assessor Luiz Ferrari mandou uma mensagem aqui dizendo que o palpite dele é o Eloy. Luiz Ferrari apostando no Eloy. Então, Guilherme Bantel, para completar os quatro primeiros, o senhor aposte no Marçal Miller. Minha aposta vai para Marcos Vario. Pô, empatou. Ninguém está colocando fé no pole position? Pode repetir? Pode repetir o palpite dele, ué. Eu acho que não pode, mas tudo bem. Mas eu acho que o Marçal é um grande candidato, ele está muito rápido, ele fez a pole na chuva, lembrando que ele nunca tinha andado na chuva e ele teve uma adaptação muito rápida. Ou seja, ele é um piloto bastante inteligente e eu acho que ele é um grande candidato. Eu só não estou apostando nele porque temos o Rodrigo atrás com toda a experiência, mas é um sério candidato, como muitos outros também são. Aí você tem o Marcos Vario, carro do quarto colocado. Já acompanhamos o Marçal Miller, o Rodrigo Melo, o Eloy Cury. Aí está o Ítalo Panamém e o Marcos Vario. Ali na quinta posição temos o carro número 77 do Francisco Horta. Aí o Francisco Horta, quinto colocado. E em sexto lugar, o carro número 54 do Pedro Costa, ele que faz a estreia dele no Porsche Império GT3 Challenge Brasil, completando a terceira fila do grid. Está aí o Pedro Costa. Já vamos pela placa de três minutos. Daqui a pouco vamos ter a movimentação dos carros para a volta de apresentação. Ronaldo Castropil é quem vai largando em sétimo lugar com o carro número 53. Está aí o Ronaldo Castropil. Olha só quem é o coach do Castropil. Esse sabe pouco de automobilismo, hein? Cláudio Risse. O gaúcho Cláudio Risse, prestando esse trabalho de coaching ao Ronaldo Castropil. Oitavo colocado no grid. Ramon Alcaraz. Se for para o pódio, vai ter coreografia nova hoje. Norberto Gressi é o coach do Ramon Alcaraz. Você viu ali junto dele. O carro número 31 na nona posição do grid é do Lucas Seripieri. Lucas Seripieri foi o terceiro colocado entre os pilotos da classe Challenge Sport. E na décima posição, o estreante Marco Billy. Ele é filho do Maurizio Billy, que corre na categoria Cup. Está aí o Marco Billy, fazendo sua primeira participação no Porsche GT3 Challenge Brasil. Placa de um minuto. Todo mundo tomando caminho de volta aos boxes. Vamos para a volta de apresentação. Você que nos acompanha ao vivo aqui pelo Grande Prêmio, pela página do campeonato, no Facebook, também pelo canal no YouTube. Vai manifestando também o seu palpite, a sua torcida. Por um dos 17 pilotos que estão na pista nessa abertura de temporada do Porsche GT3 Challenge Brasil. Já tivemos a abertura da temporada da Fórmula 3 Brasil. Também do Porsche GT3 Cup e agora do Porsche Império GT3 Challenge. Aproveitar enquanto eles saem agora para a volta de apresentação e aquecimento de pneus. Dar um alô para o pessoal aqui do Facebook e do Grande Prêmio. Eu deixei para trás muita coisa. Desculpa, gente. Muita mensagem. Não dá para acompanhar todo mundo. Tem muita gente aqui. Anderson Pereira, Anselmo Magnolo. Grande abraço, Anselmo. Marcel Magalhães, Neto Samora, Luiz Arruda. Abraço para vocês, meus queridos. André Felipe, Dali Marçal. O Marçal está com uma torcida grande aqui na internet, viu? Paulo Salustiano também está com a gente aqui. Grande Salu, que já esteve pilotando o microfone aqui nos comentários do Porsche GT3 Challenge Brasil também. Paulo Salustiano. Olha só. E aí é problema. Aí é problema. Foi embora. O pirilampo. O pirilampo, o safety light. Não, não é o safety light. É o... As luzes de alerta. Enfim, aquele dispositivo de luzes de alerta que é chamado internamente aqui de pirilampo. Foi embora. Isso acontece, viu? Experiência própria. O Marcelo Gomes, que além de piloto de competição, é também piloto do safety car no Campeonato Paulista de Automobilismo. Aí você vê o carro do Marçal Miller, que é o pole position. A primeira pole dele no Porsche Império GT3 Challenge. Os pilotos vão deixando para trás a curva do pinheirinho. 17 feras que vêm com os Porsche GT3 911 da geração 997. O carro da categoria Challenge, com motores que desenvolvem potência de 450 cavalos. Opa, olha aí, olha aí. O Marçal Miller ia tomando o caminho do box. Voltou. A comunicação que nós recebemos internamente. de que poderemos ter alguma mudança no procedimento de largada. Essa comunicação é feita também aos pilotos que estão na pista. No Porsche Império GT3 Camp. É uma particularidade que temos a comunicação via rádio da direção de prova com os pilotos que estão na ativa. Olha aí. O Marçal Miller e o Rodrigo Melo vão parando de novo aqui no grid. Exatamente a mudança que nos foi comunicada. Vamos para um novo procedimento de largada e relargada. Aí o grid formado de novo. O grid formado de novo. Nós vamos para mais um procedimento de volta de apresentação. Tem mais mensagem chegando. Rapaziada, está... Tem, não está difícil de acompanhar aqui. Eu pedi desculpa para o pessoal. Olha o Tiagão. Tiagão Fusca. É, Tiagão. Aqui não tem mimimi, não. Marcelo Magno, arrebentando. José Couto, boa transmissão. Obrigado, cara. Alexandre Baciac. Aribi tem cor, transmissão top. Obrigado. Neto Samora. 7 de car de volta à pista. Neto Samora, Arthur Prestes. Nome do canal do YouTube. Qual o nome do canal do YouTube? O Bantel mudou, né? O nome do canal do YouTube. Porsche Império GT3 Cup. Opa, o nosso palpite aí pode estar dando errado. O Marcos Varil vai ficando parado no grid. Se passar o último, ele tem que largar em último. Passou o último. Passou o Marcelo Parodi. Saiu agora o Marcos Varil. Se ele saísse três segundos antes, ele poderia retomar a quarta posição dele no grid. Como passou o último colocado pelo CDA. A menos que haja algum item assim no regulamento particular da categoria. Que se houver, não é do meu conhecimento. Mas pelo CDA. Passou por ele o último colocado, ele tem de largar do fim da fila. Vamos ver como procede a direção de prova. A instrução a ele vai ser dada também via rádio pela direção de prova. Com relação a isso. Os pilotos vêm em movimentação de volta de apresentação. Para a primeira prova da categoria Challenge. Aí você vê o Rodrigo Melo. Agora nós vamos acompanhando a prova da categoria Challenge. Já temos volta de apresentação rolando. Você tem em primeiro plano o carro do Poliposition no Marçal Miller. A segunda posição é do Rodrigo Melo. Na segunda fila temos Eloy Cury e Marcos Varil. Virando a página, a terceira fila traz o Francisco Horta e o estreante Pedro Costa. Na fila número quatro, Ronaldo Castropil e Ramon Alcaraz. A quinta fila do grid vai apresentando o Lucas Seripieri e o Marco Billy. Também estreante na categoria. Na sexta fila, Guilherme Reichel e Romanzi Enkevides. Na sétima fila, vamos encontrar mais um estreante. Marcos Pérez e Nando Elias. Na oitava fila, o Paulo Totaro e o Maurício Sala. E na nona fila, o carro do Marcelo Paró de 17 pilotos. Largando para esta primeira prova do Porsche Império GT3 Challenge Brasil. Mais uma volta de apresentação. Vai sendo aberta pelos pilotos. Pessoal de Cascavel se manifestando aí também. Perguntando quando é que o Porsche GT3 Cup vai voltar para Cascavel. É uma torcida particular minha também. Enquanto você acompanha os canais do evento na internet, você curte a nossa página no Facebook. Porsche Império GT3 Cup. Você curte o nosso show de fotografias no Instagram. Arroba Porsche Império GT3 Cup também. O nosso canal de vídeos no YouTube. YouTube.com.br Porsche Império GT3 Cup. E o nosso site indicando tudo isso. É o Porsche GT3 Cup.com.br Tem um monte de gente aqui dizendo que a gente tem que narrar e comentar a Fórmula 1 aqui. Mas não tem hoje, né? Hoje não. Ah, então. A padeada de Cascavel que vai se manifestando ali. Também acompanhando lá no Autódromo Zilmar Belks. A abertura da temporada cascavelense de automobilismo. Na pista nós temos agora 25 graus de temperatura. A temperatura do asfalto. A temperatura ambiente é na casa dos 17 graus centígrados. 82% de umidade relativa do ar. E o vento soprando aí a 16 km por hora. O pelotão já bem compacto na pista. Já já eles vão assumir a formação de duas filas indianas paralelas. Assim vão se apresentar aqui na reta de largada. Ao diretor de provas, ao Sérgio Berti. Para o início da temporada 2017 do Porsche Império GT3 Challenge Brasil. Categoria de acesso, por assim dizer, que foi implantada em 2009. Tivemos dois títulos de André Posses em 2009 e 2010. Silvio de Barros foi o campeão em 2011 e em 2012. Depois Daniel Schneider em 2013. Fábio Alves em 2014. João Paulo Mauro em 2015. Cristiano Piquet em 2016. E quem vai ser o campeão de 2017? A disputa começa agora. Com o Marçal Miller e com o Rodrigo Melo. Os dois formando a primeira fila do grid. Ditando o ritmo nesse fim de volta de apresentação. O Marçal tem o carro número 544. O Rodrigo tem o carro número 29. Em terceiro vem ali o Eloy Cury. Cadê o quarto colocado? O Marcos Vario foi lá pra trás. Há uma lacuna ali no que seria a quarta posição. Agora apagou a luz vermelha. Espalha o pelotão na reta de largada. O pelotão vinha bem desalinhado de novo. E olha como vem o Rodrigo Melo. Olha como vem o Rodrigo Melo pra cima do Marçal Miller. O Marçal por dentro. O Rodrigo por fora. O Eloy Cury tenta assumir uma linha ainda mais interna. Pra disputar a liderança vai ser dele. E não vai não. O Marçal já bloqueou ali a tentativa do Eloy. Ele vem pra disputar essa segunda posição com o Rodrigo Melo. Olha onde já tá o Marcos Vario. Olha onde já tá o Marcos Vario. Foi pra fora o Lucas Seripieri. O Marcos Vario ganhou umas 340 posições nesse início elevado. Ele é mágico. Vamos ver. Marçal Miller é o primeiro colocado. Rodrigo Melo é o segundo. E o Luiz Cury é o terceiro. O quarto é o Ronaldo Castropil. Lado a lado com o Pedro Costa. E o Marcos Vario já vem pra tomar a quinta posição do Pedro Costa. Nós acabamos de mudar de Marcos Vario pra mágico Vario o nome dele. O Guilherme Bantel tá fazendo a faculdade Rodrigo França de trocadilhos. Primeira volta de corrida. Que largada do Marcos Vario. Veja aí. Já vai armando o bote pra cima do Pedro Costa lá no Pinheirinho. Já é quinto colocado. Vem mordendo o volante. Vem mordendo o volante. Marcos Vario, garoto, Ítalo, Panamei. O largou de último. Ele era quarto no grid. O carro empacou no grid. Teve de largar de último. Não tem problema não. Ele já vem quase na posição que ele tinha. No grid de largado. Enquanto o Rodrigo Melo tenta se manter próximo do líder. Do Marçal Miller. Que já vem tomando a curva zero pro complemento da volta número um. E o Luiz Cury. O overall champion de 2016 na categoria Challenge. Vem na terceira posição. Aí estão eles pro complemento da primeira volta. Marçal Miller, Rodrigo Melo, Eloy Cury. Quarto colocado é o Ronaldo Castropil. Quinto é o Marcos Vario. Pedro Costa é o sexto. É o líder da classe esporte. Já temos mais um momento. do Schalve Power anotado aqui. Essa largada do Marcos Vario. Essa eu vou querer ver de novo. Veja aí o Francisco Horta. Lado a lado com o Marco Billy. Problemas ali já pro Nando Elias. Vem com a dianteira do carro danificada. Voltando à largada aqui. Eu acredito que o Marcos Pérez tenha queimado. Quando você falou sobre eles estarem desalinhados. Ele era o que mais estava desalinhado. Ele puxou pra fora bem antes do tempo. Vamos ver o que os comissários vão dizer. Mas eu acredito que ele tenha queimado a largada e vai tomar uma punição. Os comissários desportivos que nesta etapa aqui de Curitiba são o Marcos Ramaciotti de São Paulo. O José Mário Amaral do Paraná e o Ernesto Abreu, filho do Rio de Janeiro. Todos eles comissários desportivos designados pela Confederação Brasileira de Automobilismo. Olha aí o Lucas Seripieri fora da prova já. Não chegou a completar a primeira curva de corrida. O garoto Lucas Seripieri. Rodrigo Melo segundo colocado. Tenta manter na alça de mira o carro do líder. O carro número 544. Enquanto vai saindo de boxe aqui o Ramon Alcaraz. Com a lateral direita do carro totalmente danificada. O Ramon Alcaraz também acabou levando uma pancada ali. O Rodrigo já deu uma aproximada nessa volta. O Marcel Miller tinha distanciado um pouco mais. O Rodrigo já deu uma aproximada boa. Opa, tem rodada lá na entrada da reta. Marco Bilho acertou o muro de traseira. Enquanto você vai acompanhando aqui a disputa dos três primeiros. Lá no relance da imagem podemos ver que o Marco Bilho foi para o muro. Vai saindo dos boxes agora o Marcos Pérez. Será que cumpriu alguma punição o Marcos Pérez ou teve problemas? Esse é o Nando Elias, carro número 27. Veja ali. Que cor é esse carro, Luque Monteiro? Esse é lavanda. Lavanda. E o que está à frente dele? Do Romanzi Enkiewicz? Sim. Púrpura? Púrpura é a cor desse carro. Temos um carro lavanda e um púrpura. E qual é a cor do carro do Francisco Horta que vem ali atrás? Turquesa. Com lavanda. Turquesa? Turquesa com lavanda. Tá certo. Olha aí, mais uma vez por outro ângulo. São cores que eu já amo. Sai da frente, Barra de Ferro. A gente quer ver o que aconteceu com o Marco Bilho. Veja só, ele foi para a grama, no que trouxe de volta o carro saiu rodando. É ali da perna, metade na grama. É muito forte o motor desse carro e vai embora mesmo. O Marco Bilho, que há alguns anos atrás teve uma participação no kart. Temos aí o safety car na pista. Já já a gente vai rever a relargada. O Marco Bilho, que acabou tendo uma participação no kart e vai fazendo a estreia dele agora no automobilismo, no Porsche Império GT3 Challenge, como preparação, como treinamento, podemos assim dizer, para disputar a temporada do Porsche Império GT3 Endurance Series. Ele vai ter como parceiro o pai dele, o Maurizio Bili, que é tricampeão da categoria Camp Master. Vamos ver como é que foi a largada de novo. Olha só, o Marcelo Gomes observou bem. Marcos Pérez vai ser punido por conta da queima de largada. Aí nós temos já o pelotão espalhado depois de apagar a luz vermelha. O Marcelo Miller conseguiu restabelecer a primeira posição. Olha onde já estava o Marcos Varil. E ali atrás dele a confusão toda acontecendo. Cadê o Marcos Varil nessa fotografia? Ele veio lá fora, ainda tinha bastante posições a ganhar. Olha só onde foi frear. Freou lá por terça-feira mais ou menos. E por fora ainda. Aí o Lucas Seripieri acabou acertando o carro do Ramon Alcaraz, passou por um lado o Romão Zinkevich, por outro o Marco Bili. E assim os dois primeiros, veja só, dividiram a primeira curva de corrida. Por fora veio o Varil. Ele não cansa de me impressionar, cada corrida é uma. Olha ali o Seripieri já vinha com o pneu traseiro esquerdo ali totalmente danificado. O pneu e a roda também danificada. Já era fim de prova para ele depois de um toque com o Ramon Alcaraz, que saiu do boxe agora há pouquinho. E aí você vê o Marcos Pérez parado no boxe. Ele que tem uma punição por queima de largada para cumprir. Já vai deixando o carro. Fim de prova para o Marcos Pérez, piloto da cidade de Londrina. Aproveitando esse safety car aqui, vamos falar sobre corridas em geral. Temos uma notícia em primeira mão, que eu acho que é uma excelente notícia para o automobilismo nacional. Dai veio aqui agora informar que acabou o uso da Schenkevich em Interlagos, em qualquer categoria. Já tem minha aprovação o novo presidente da CBA. Vejo de longe Flávio Pinheiro aplaudindo na chegada ao autódromo ali, à área de boxes. Não existe mais Schenkevich no autódromo de Interlagos. Essa, para mim, é uma das melhores atitudes possíveis para o autódromo de Interlagos ultimamente. Tem todos os elementos para um debate, para todos os debates. Isso vai ser assunto nas redes sociais. Mas o automobilismo... Que nós demos em primeira mão. E vai aplaudir a decisão da Confederação Brasileira de Automobilismo de abolir o uso da Schenkevich na subida do café na pista de Interlagos. Veja ali o Lico Kaizemodo, o atual campeão. Ali com o Buco. Vejam vários pilotos da categoria Cup, que daqui a pouco vão voltar à pista. Veja ali o Gil Gracia também. Tudo bem, Gil Gracia? Pilotos que vão voltar à pista para a segunda prova da categoria Cup no complemento desta primeira etapa do Porsche Império GT3 Cup. O líder da categoria Challenge, o líder geral da prova é Marcel Miller. O líder da categoria Challenge Sport aí está com o carro número 54, é o Pedro Costa. A equipe de resgate vai promovendo ali a remoção do carro número 8 do Marco Billy. Tudo certo com o piloto. O carro sem condição de ser tirado dali por conta própria. Por isso, a mobilização da equipe de resgate. Marçal Miller é o primeiro colocado. Rodrigo Melo é o segundo. Eloy Cury é o terceiro. Ronaldo Castropil é o quarto. Marcos Vario é o quinto. Pedro Costa é o sexto. Roman Zienkiewicz é o sétimo colocado. Nando Elias é o oitavo. Francisco Horta é o nono. Paulo Totaro é o décimo. O Maurício Sala é o décimo primeiro. Marcelo Parodi é o décimo segundo. Ramon Alcarazza tem a décima terceira posição. Os Marco Billy, Guilherme Reichel, Marcos Pérez e Lucas Seripieri. Ao que tudo indica, os quatro já fora da corrida. Eu estou confuso qual carro é lavanda e qual púrpura agora. Você pode me ajudar? O carro do Roman Zienkiewicz é um carro lavanda. A cor do carro é lavanda. O carro do Nando Elias é púrpura. É isso, Guilherme Bantel? Ou é o contrário? Está anotado. Não, não fala que é o contrário, Guilherme. Você nunca mais vai saber. O Guilherme está acompanhando a transmissão. Qual dos dois carros é lavanda e qual dos dois é púrpura? O lavanda do Nando Elias e o púrpura do Roman Zienkiewicz. Está anotado, então. Está anotado. Qual é a cor do carro do Nando Elias? É, isso aqui, Guilherme, acabou de falar. Não está anotado coisíssima nenhuma. Seu relapso. Vamos com quatro voltas de corrida completadas na pista de Curitiba. Aguantizando o resgate do carro do Marco Billy. Na reta o trabalho vai sendo finalizado. Talvez tenhamos já na próxima passagem do Safety Car aqui. Daí não seria a passagem do Safety Car. Se tivermos a relargada, não vai ser passagem do Safety Car. Mas o Safety Car vai sim passar aqui pela reta dos vozes. Ele está com o piscalerta ligado ainda. Vamos para mais uma volta com o Safety Car na pista. No acidente ali com o Marco Billy, acabou havendo vazamento de fluidos na pista. Portanto, a equipe de resgate vai aplicando ali o pit sword. Para que não haja nenhum fluido comprometendo a aderência dos carros na entrada da reta dos boxes. Para que tenhamos, sob toda a condição de segurança, o reinício da disputa pela vitória. Nesta primeira etapa do Porsche Império GT3 Challenge Brasil. O automobilismo brasileiro está livre da chicane na subida do Café Interlagos. Há quanto tempo venho citando nas transmissões, tanto do Porsche GT3 Cup, que não utiliza a chicane, inclusive. Já há um bom tempo por uma questão legal, por uma questão de âmbito de campeonato. Mas de vários outros campeonatos. Que aquela chicane é um assíntio ao bom senso do automobilismo. Um crime contra o automobilismo. Felizmente, o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Valdner Bernardo, acabou de comunicar em primeira mão ao Marcelo Gomes, ao vivo, aqui durante a transmissão do Porsche Império GT3 Cup, que não vai mais ser usada a chicane no autódromo de Interlagos. Já merece um voto de confiança o da Dai? Já merece todos os votos de confiança. Aquilo, para mim, era criminoso, perigosíssimo. Um dos maiores absurdos que eu já vi no autódromo. Foi feito pensando na segurança, só que, na minha opinião, piorou a segurança em mil por cento. E você, que é fã do automobilismo, como é que você recebe essa notícia, trazida a nós pelo presidente da CBA, do fim do uso da chicane em São Paulo? Manifeste-se aqui também, você que está dando o seu pitaco na transmissão. Aliás, Marcelo Gomes, eu estou vendo que não para ali, né? Daqui a pouco vira um ventilador a tela do seu telefone celular. A bateria do meu celular já foi embora, até, de tanta gente falando aqui. Muita gente elogiando, eu agradeço muito ao pessoal que está elogiando. Não são conhecidos nossos, não são conhecidos nossos, isso que é mais interessante. Ou seja, espero que eles estejam sendo sinceros. Eles não são amigos, são tudo parentes, é mentira. Obrigado, Henrique, pelo sopro. Você viu o Marcel Miller, o líder da prova que vem buscando manter o aquecimento dos pneus Michelin. Para o reinício da prova, pode ser que tenhamos o reinício agora. Olha só, vamos aí a 13 minutos e 52 segundos da abertura da última volta. Marcelo Gomes, me ocorreu agora o seguinte, vamos, não. Daqui a pouco eu manifesto para você, porque agora nós vamos ter o reinício de prova. O Safety Car já tirou o time de campo, já recolheu para a boxe o Ricardo Lande, que é o piloto do Safety Car. Nós vamos aqui para o reinício da disputa, faltando ainda 13 minutos e 25 segundos até a abertura da última volta. Marçal Miller estilingou bem, trabalhou muitíssimo bem com a circunstância de relargada. Vai ganhar a reta dos boxes com alguma vantagem já sobre o Rodrigo Melo. Vem ali na quarta posição o Ronaldo Castropil, trazendo junto dele o Marcos Vario. Aí a bandeira verde, Marçal Miller, Rodrigo Melo, Eloy Cury. Ronaldo Castropil, Marcos Vario, depois o Pedro Costa na sexta posição. Roman Zienkiewicz é o sétimo, vem para cima do Pedro Costa. Olha ali o Vario, já colocando por dentro para assumir o quarto lugar. Já vem para cima do Castropil, já é dele. Pedro Costa fecha a porta ali para o Roman Zienkiewicz, é a briga que vale o primeiro lugar da classe esporte. Pedro Costa, carro número 54, aí você vê o 55 do Marcos Vario, que já retomou o quarto lugar que era dele no grid. Acabou perdendo porque o carro ficou parado ali no grid, quando conseguiu voltar já havia passado por ele o último colocado. Teve de largar lá do fim da fila, já completou a primeira curva na sexta posição. É fora da curva, Marcos Vario. Marçal Miller mantendo a liderança da prova. Temos ainda metade da corrida pela frente. Muita coisa para acontecer na pista de Curitiba. Nessa abertura de temporada do Porsche GT3 Challenge Brasil. É o Eloy Cury número 21. O Eloy Cury que foi o campeão da categoria Challenge Sport no ano passado. Partindo para cima do Rodrigo Melo. O Marçal Miller agradece. Marçal Miller vai abrindo vantagem. Marçal Miller ligou o limpador ali. Será que tem água caindo em algum ponto da pista? Ou esbarrou a mão na chaveta que aciona o limpador de para-brisa. Ou pode ser que tenhamos já alguma precipitação. E devemos ter sim, porque as lentes da Master KTV já denotam também um pouquinho de umidade. Está pingando em alguns pontos da pista. Nos confirma aqui o Henrique Cardoso. Quando completamos a volta número 7. O Marçal Miller tem meio segundo de vantagem sobre o Rodrigo Melo. Olha o Vario. Olha o Vario já atormentando o Eloy Cury pelos espelhos retrovisores. O Eloy tenta o mergulho. Vem numa linha mais econômica de traçado ali para a tomada da curva. Mas vem atormentando também o Rodrigo Melo. E chegou o Vario. Chegou o Vario para cima do Eloy Cury. A briga que já deveria ter acontecido desde o início da prova. Olha aí, o Marçal Miller de novo acionando o limpador de para-brisa. E o Eloy também nessa aí. Agora o Eloy Cury também deu uma limpada ali. Para poder enxergar. E nós vamos vendo. Olha como veio bloqueando rodas o Nando Elias. Olha como veio bloqueando lá o fim da reta dos boxes. A imagem recuperada nas lentes da Master KTV. Marçal Miller de novo acionando o limpador de para-brisa. Se chover, pode ser o cenário perfeito para o Vario. Se chover, muda tudo. Até porque, lembro sempre, na preliminar do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 do ano passado. Uma chuva torrencial. O Marcos Vario jamais havia pilotado em pista molhada. Sabe o que ele fez? Foi lá, deu um show e ganhou a corrida. Olha aí, o Marçal Miller que antes só acionava o limpador de para-brisa lá na reta oposta. Agora veio fazendo isso também na entrada dos boxes. Até a câmera já está molhada. Já embaçou a lente da câmera também. Enquanto a pista não mudar de cor, a pista está seca. E olha só, a direção de prova vai anunciando uma punição para o Lucas Seripieri. Ele vai perder cinco posições no grid da próxima etapa por atitude antidesportiva contra o Ramon Alcarazzo. Foi aquele acidente na largada. Que acabou complicando também a corrida do Ramon Alcarazzo. E que tirou o Lucas Seripieri de combate logo na primeira curva de prova. Marcos Vario, quarto colocado, partindo para cima do Eloy Cury. Já vai trazendo junto dele o Ronaldo Castro Pio. Ali naquele segundo pelotão você vê o Pedro Costa que traz a reboca e o carro do Roman Ziankevitz. É briga que vale o sexto lugar geral. É briga que vale a vitória na categoria Challenge Sport. Vai atacando por fora o Roman Ziankevitz. Está bonita a briga pela vitória na Sport também. Pedro Costa procura no espelho retrovisor e vê inteirinho o carro número 80 de cor púrpura de Roman Ziankevitz. Olha o que bloqueia a roda já o Eloy Cury. Já deixou um pneu quadrado ali, Eloy. Já vai começar a dar jogo no volante, né? Já pode começar a trepidar o carro. Olha que frase legal o Diógenes Nascimento disse aqui na internet. Automobilismo é meu café. Nunca tinha escutado essa e é muito boa. Café, 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 café. Aí o Marcos Vario que vem escalando a zebra. No ataque dele para cima do Eloy Cury. Depende do contexto, viu, Marcelo Gomes? Café faz mal para algumas pessoas. Automobilismo faz mal para alguém? Principalmente para as esposas dos pilotos. Mas nada, as esposas dos pilotos estão acompanhando também? Algumas estão a contragosto, mas estão. O importante é ser parceira. Você vê na reta dos boxes o Marçal Miller. Toda a reta com o limpador acionado. O Rodrigo Melo chegou de novo, já não há mais diferença. A diferença caiu a três décimos de segundo e isso vale vitória. Mas tem de permanecer na pista, não é por aí não, Romain Genkiewicz. Ele tentou o mergulho. Ele veio para cima. Mergulhou. Houve o contato. Bloqueou rodas o Romain Genkiewicz. Chegou a fazer a ultrapassagem sobre o Pedro Costa, mas não tinha a mínima condição de contornar o S de baixo. O Pedro Costa volta a ser o líder da categoria Challenge Sport. O Romain Genkiewicz teve ali uma fração de segundos de liderança, mas totalmente sem controle do carro. Nós vamos ver de novo essa manobra já já. E o Eloy Cury de novo, bloqueando ali na frenagem do Pierinho. O Luiz Fernando Biagio está falando que o automobilismo é a cachaça dele, não é o café. Porque a cachaça faz mal. Faz mal. Mas também faz bem, dependendo do ponto de vista. Aliás, um ou outro, né? Cachaça e automobilismo não combinam. Vamos ver de novo o que aconteceu naquela disputa do Romain Genkiewicz com o Pedro Costa. Olha, ele tentou o mergulho. Acabou havendo um toque lateral. E já veio com as rodas bloqueadas. O Pedro Costa conseguiu manter o carro na pista. O Romain foi lá para fora. Foi lá no traçado antigo. Deve ter perdido também posição para o Nando Elias. Vamos ver no complemento da décima volta agora. Faltando 7 minutos e 22 segundos para a abertura da última volta de corrida. Marçal Miller, Rodrigo Melo, Eloy Cury, Marcos Vario, Ronaldo Castropil, cinco primeiros. Depois o Pedro Costa, Nando Elias é o segundo. O Romain Genkiewicz é o terceiro entre os pilotos da categoria esporte. Cinco primeiros estão andando exatamente no mesmo ritmo. Diferença muito pequena de um para o outro. Por isso que estão aí um colado no outro. Só que a chuva vai apertando. A garoa já vai virando chuva na pista de Curitiba. Eles estão com pneus para a pista seca. Pode ser um componente interessantíssimo para essas últimas voltas de corrida. Aqui na pista de Curitiba. Marçal Miller é outro que se vira muito bem no asfalto molhado. De novo o Eloy vem bloqueando ali na frenagem para o Pinheirinho. Marcos Vario chegou de vez. Chegou de vez e saiu mais lançado. O Eloy tenta aplicar o X no Rodrigo Melo. Não parece que vai dar certo. Será que vai ser dele a primeira do S de alta? Vai não. Rodrigo Melo conseguiu restabelecer a segunda posição. Agora ficou ele. Eloy Cury. A mercê do ataque do Marcos Vario. Vai sair mais lançado do S de alta. O Eloy vai ter de fazer traçado defensivo e faz. Marcos Vario permanece no traçado. Aí eles vão tomando a curva zero. Essa disputa por posição que vai ser retomada de uma forma ainda mais contundente lá na frenagem do S de baixa. Daqui a pouquinho. Quer ver só? Aí você tem os cinco primeiros da corrida. O Vario já vai mostrando a frente do Porsche número 55. O espelho retrovisor do Eloy Cury. Aí você vê Max Wilson e Ricardo Maurício. Pilotos da Stock Car Brasil que prestam também um trabalho de consultoria ao Porsche Império GT3 Cup. De ponta a ponta, Marçal Miller até agora. Ele que estreou no ano passado com vitória na categoria Challenge Sport. Foi segundo colocado na geral. Vai começando a sentir o gosto da vitória geral na categoria Challenge. Marçal Miller, Rodrigo Melo, Eloy Cury, Marcos Vario. Os quatro primeiros na mesma imagem para você. Esse é o Porsche Império GT3 Challenge Brasil. Há 5 minutos e 20 segundos da abertura da última volta. Nando Elias segundo colocado na categoria Sport. O Nando Elias vem a oito décimos do Pedro Costa. O Nando Elias tem a condição de brigar também por essa vitória na categoria Challenge Sport. Mas a briga aqui no primeiro pelotão é interessantíssima. Do primeiro ao quarto colocado nós temos menos de um segundo e meio. Olha como eles vêm juntos na mesma imagem, na mesma fotografia para você. Quando vamos nos encaminhando para a fase decisiva da corrida. Aqui no Autódromo Internacional de Curitiba. Eloy Cury, mesmo próximo do Rodrigo Melo, já não consegue ensaiar um ataque para cima do Rodrigo. Se ele abrir meio palmo de espaço, pode ser o suficiente para o mergulho do Marcos Vario. Olha as diferenças entre eles. É nada, depois nada, depois nada e depois nada. E agora com o complemento da volta número 12, esse nada ficou ainda menor. Eloy vem para cima do Rodrigo, vai tentar o mergulho. Marcos Vario acompanha. Rodrigo fecha a porta para ele. Eles saem juntos do S de baixa. Quem abriu um pouquinho, mas bem pouquinho, foi o líder, o Marçal Miller. Três décimos de segundo. Na última volta, o Marcos Vario fez o melhor segundo trecho da prova. Que demonstra de novo aquilo que a gente falou dos pneus Michelin. Quando o Marcelo Gomes fala em segundo trecho, a pista para efeito de cronometragem é dividida em três. Três trechos no segundo trecho, que compreende todo esse miolo que eles vão contornando agora. Ele acabou conseguindo o melhor desempenho de toda a corrida. Miller, Melo, Eloy Cury. O Marcos Vario tentando o mergulho ali para cima do Eloy Cury. Não conseguiu de novo. O Eloy sai um pouquinho mais à frente agora. Sai com um pouquinho mais de vantagem do que tinha na volta anterior, quando eles deixaram para trás a curva do Pinheirinho. É a décima terceira volta de corrida. Eloy Cury tem a mais rápida delas. Em um minuto, vinte e quatro segundos, novecentos e quarenta e sete milésimos. O Alê Navarro está falando que pode chamar o Pedro Costa de príncipe. O Alê Navarro. É melhor perguntar para ele, né, antes. Aí o Alê Navarro pode ligar para o Pedro Costa e dizer isso também. Vai que ele complica a nossa vida, né? Grande Alê Navarro, é uma grande figura. Ele que é piloto de automobilismo, também apresentador de televisão. E olha o Eloy Cury, vem emparelhado de mãos dadas ali com o Rodrigo Melo para assumir a segunda posição e é dele. Eloy Cury é o segundo colocado. Há menos de três minutos da abertura da última volta. Aí para terceiro o Rodrigo Melo. É quarto colocado o Marcos Vario. Ronaldo Castropil, quinto, já perde um pouquinho de contato com esse primeiro pelotão. Ele vem a dois segundos do carro do Marcos Vario. E na sexta posição temos o Pedro Costa. Com vantagem de 2.6 sobre o Nando Elias, que é o segundo da categoria Challenge Sport. Terceiro da Sport é o Romanzinho Kevitz. O quarto da Sport é o Paulo Totaro. E o quinto da Sport é o Francisco Horta. E o Eloy se assanhou. Fez a ultrapassagem sobre o Rodrigo Melo. Abriu um pouquinho e parte para cima do Marçal Miller. Na última volta, um 25.2 para o Marçal, um 25.3 para o Eloy, que fez essa ultrapassagem aí sobre o Rodrigo Melo, para assumir a segunda posição na abertura da temporada 2017 do Porsche Império GT3 Challenge Brasil. Eles vêm andando muito próximos nos tempos. Não dá para saber como é que vai acabar essa corrida, não. Agora, ó, o Marcos Vario está indo para cima do... Emparelhou. Vai ser dele. Já vai passar aqui pela linha de chegada. Será? O carro dele deu uma abanada. O carro dele deu uma abanada lá na curva zero. Tanto é que o Rodrigo Melo restabelece a terceira posição. O Vario dá um chicote no carro, vai lá pela linha externa. A pressão psicológica que ele exerce deve ser da maior eficiência para quem vem à frente ali procurando no espelho retrovisor e vendo inteirinho o carro número 55 do Marcos Vario. Pior que isso. Pior que você olhar para o espelho e ver o carro do Marcos Vario é quando ele sai do espelho. Aí sim é preocupante. Olha só a tentativa de mergulho. Nesse momento eu disse, já vai passar pela linha de chegada aqui à frente do Rodrigo. Mas o carro dele deu uma abanada ali, estava fora do traçado. Eu acho que não encostou, acho que ele tirou a frente mesmo e a frente entrou demais. Ô Marcos Vario, não é por aí não, Marcos Vario. Que judiação. Aí é um pecado. Que corrida vinha fazendo o Ítalo Panameu. Conseguiu sair da brita. Sai na contramão, sai da brita, é um 360. Temos o Nigel Mansell. Lá vem o leão. É o novo leão Ítalo Panameu. E temos o número 5 ali envolvido. Que manobra do Marcos Vario. Depois do erro, ele sai da pista. Que recuperação. Era para ter ficado atolado na caixa de brita. Ele falou, não vou ficar aqui não. Vou voltar para a corrida. Vou perder contato, mas vou voltar para a corrida. Voltou. Quando voltou, voltou na contramão. Deu um giro sobre o eixo do carro. E voltou para o traçado. Que manobra do Marcos Vario. Veja aí o Marçal Miller, o líder da prova. Vamos ver de novo. Olha aí o instante que ele saiu. Você vê por outro ângulo agora. Foi para a grama. Tenta atirar. Foi para a brita. Daí não sai mais. Daí não sai mais de jeito nenhum. Será que não? Acho que ele conversou com o Werner ontem, viu? O Werner, Neubauer da categoria Campos, fez isso durante o treino classificatório. É, ele pisou na sujeira ali. Aí a hora que dá no freio, não tem nada. Passa reto mesmo. Olha só como ele já veio no puro contra-esterso ali, tentando alguma correção. Já era tarde. Foi para a brita. Até achei que fosse haver um toque do carro dele contra a proteção de pneus. Ele deu o pé direito. E acabou rodando para voltar ao asfalto. Nem parou, cara. Já continuou o giro. Já que estou rodando, vou continuar. Até quando erra, ele acerta. Até o erro dele é bonito. É impressionante o que vem dando de show no Porsche Império GT3 Challenge. Esse garoto chamado Marcos Vario. Vamos pela penúltima volta de corrida. O cronômetro já zerado. Quando passarem aqui pela nossa frente, vão abrir a última volta. Marçal Miller até agora líder de ponta a ponta. O Eloy Kuri não desiste. Na volta anterior, diferença de seis décimos de segundo entre o Marçal Miller e o Eloy Kuri. Rodrigo Melo vem acompanhando de muito perto também. Há um segundo e meio do líder. Esse aí é o Paulo Totaro. Esse é o Paulo Totaro do carro número 45. Vem à frente do Nando Elias. Paulo Totaro já é o terceiro colocado na categoria Challenge Sport. Roman Zinkevitz já voltou a ser o segundo a 1.2 do Pedro Costa. 1.2 separando o primeiro e o segundo. Está aí o Marçal Miller. Vem para abrir a última volta de prova. Abre também um pouquinho de vantagem sobre o Eloy Kuri. Que a essa altura já se preocupa mais com a aproximação do Rodrigo Melo. O Rodrigo Melo foi bem mais rápido que o Eloy Kuri nessa volta. Tanto que já vai se ensaiando aí para tentar dar o troco do Eloy. Recuperar a segunda posição. Pela última vez eles vão contornando o S de baixa. E a chuva deu uma apertada na última volta. Dá um componente de emoção ainda maior. Olha só, eu tive a impressão que o carro do Rodrigo Melo vinha deslizando ali. A imagem acabou me proporcionando uma ilusão de ótica. Acho que foi só comigo, né? Só. Normal. Absolutamente normal. Na verdade eu também tive, mas eu não quis concordar com você. Tá certo, é normal também. Marçal Miller vem trazendo a reboque o carro do Eloy Kuri. O Eloy se aproximou muito. Na última volta os dois viraram com diferença de 4 milésimos de segundo. O Eloy chegou. Não tem nada definido e o Rodrigo Melo pode se dar bem nessa também. Não há diferença entre eles. Eloy Kuri pode tentar o bote final na aproximação para a curva da vitória. Na categoria esporte, Pedro Costa é quem vai estreando com a primeira posição. Pela última vez o S de alta vai ficando para trás. Marçal Miller a caminho de sua primeira vitória. No Porsche Império GT3 Challenge Brasil. Já vai tomar a curva da vitória. Para ele, pela primeira vez, vai ser mais curva da vitória do que nunca. Na pista molhada de Curitiba. Na mudança de condição de aderência. Que vai desafiando os pilotos. Marçal Miller já toma a reta final. Olha como vem o Rodrigo Melo para cima do Eloy. O Rodrigo Melo se aproveitou e ultrapassou enquanto Marçal Miller. Comemora a primeira dele no Porsche Império GT3 Cup. Rodrigo Melo na última curva para ser segundo colocado. Faz a ultrapassagem sobre o Eloy Kuri. Ronaldo Castropil é o quarto. Quem vai passar em quinto? Aí você vê o Pedro Costa. Pedro Costa vai ganhando. A reta de chegada vem para ser o vencedor da categoria Challenge Sport. Pedro Costa em sua estreia na categoria. Enquanto o Roman Zienkiewicz vem defendendo posição ali do Ramon Alcaraz. Passa o Pedro Costa. Completa a prova na sexta posição. É o vencedor na categoria Challenge Sport. Marçal Miller vence a primeira dele na categoria Challenge. Pedro Costa estreando com a vitória. Tal qual houve com o Marçal Miller no ano passado. Na classe Challenge Sport, Marcelo Gomes. Essa manobra do Rodrigo Melo na última curva demonstra aquilo que eu falei antes da corrida. Pura experiência. Cozinhou, cozinhou, cozinhou. Deu bote quando tinha que dar. O Marçal Miller é um cara também totalmente fora da curva. A experiência para ele não faz diferença. Já demonstrou isso. Vitória é mais que merecida dele. Aí o Pedro Costa, vencedor da Challenge Sport. Sexto colocado na classificação geral. O Marçal Miller, não. O Marcos Vario conseguiu ainda salvar um pódio. Foi o quinto colocado. Depois daquele erro. Um erro em que ele deu show também para voltar à pista. Na categoria Sport, temos o Pedro Costa na primeira posição. Temos o Roman Zienkiewicz em segundo. O Paulo Totaro em terceiro. Boa prova do Paulo Totaro. Nando Elias é o quarto colocado. E o Francisco Horta vai completar o pódio da Challenge Sport na quinta posição. Marçal Miller é o vencedor da prova. Rodrigo Melo é o segundo. O terceiro é o Eloy Cury. O quarto é o Ronaldo Castropil. E o quinto é o Marcos Vario. Vamos ver como é que foi que o Rodrigo Melo conquistou esse segundo lugar. Olha só. O Eloy Cury veio deslizando ali na tomada da curva da vitória. Rodrigo Melo deixou o carro esparramar um pouquinho no traçado habitual. E por fora tomou belíssima manobra. Essa vai também para o momento. Shell V-Power. Rodrigo Melo na última curva para recuperar o segundo lugar na corrida. Não que tire o mérito do Rodrigo, mas o erro do Eloy custou a segunda colocação para ele também. Mas corridaça do Eloy também. Você mesmo observou na última volta a chuva havia dado uma apertada. Mudou a condição. Mudou bastante a condição de aderência ali na curva da vitória. Isso acabou traindo o Eloy Cury. Que veio com o carro deslizando nas quatro ali. Rodrigo Melo com presença de espírito. Aproveitou. Sobe lá campeão. Olha aqui. Olha para cá, olha para cá. A TV aqui. O fotógrafo Luca Bassani vai dizendo, olha para cá, olha para a TV. Aí o Marçal Miller com a bandeira do Rio Grande do Sul. Tá certo. A paixão do gaúcho pelo automobilismo também. Reverenciada pela vitória de Marçal Miller. Barba, cabelo e bigode. Fez pole. Venceu. Só não fez a melhor volta. Na melhor volta da corrida foi do Eloy Cury. Aí a comemoração de Marçal Miller. Foi barba e cabelo só então. Barba e cabelo. Só está justo o Marcelo Gomes. 17 voltas de corrida. Nós vamos apresentando para você o resultado final da prova. Olha ali a celebração muito bacana do Marçal Miller. Vencedor depois de 17 voltas. Marçal Miller com Rodrigo Melo em segundo. Com Eloy Cury em terceiro. Com Ronaldo Castropil em quarto. Com Marcos Vario em quinto. Pedro Costa é o sexto. Ramon Alcaraz é o sétimo. Romanzo Genquevich é o oitavo. Paulo Totaro é o nono colocado. Nando Elias é o décimo. Virando a página temos em décimo primeiro o Francisco Horta. Em décimo segundo o Marcelo Parodi. Em décimo terceiro o Maurício Sala. Depois Marco Bili. Guilherme Reichel, Marcos Pérez e Lucas Seripieri. Os pilotos que abandonaram esta primeira etapa do Porsche Império GT3 Challenge Brasil. Ali você vê o Pedro Costa estreando com vitória na categoria Challenge Sport. Aí eles tem assunto agora para discutir até quinta-feira. Rodrigo Melo, o Eloy Cury. Sabe qual que é o legal da Porsche Cup? É isso. Disputaram na pista igual quatro, quatro até cinco. Disputaram palmo a palmo, roda a roda. E agora estão aí conversando, dando risada. Esse é o espírito da Porsche Cup. O espírito da Porsche Cup determina também que os pilotos que dão show na pista venham para o pódio. Então vamos lá, Marçal Miller, Rodrigo Melo, Eloy Cury, Ronaldo Castropil e Marcos Vario, pilotos que vão se dirigindo já para a festa do pódio. Está com frio, Marçal. Tira a luva. Enquanto você vai revendo alguns dos principais momentos da corrida que acabamos de acompanhar ao vivo aqui no Grande Prêmio. Onde a notícia está sempre na pole position e também nos canais do Porsche Império GT3 Cup. Vamos convidando os pilotos para o pódio. O Rodrigo Melo, que foi o segundo colocado. O Eloy Cury, que foi o terceiro colocado. O Ronaldo Castropil, que foi o quarto colocado. O Marcos Vario, que foi o quinto colocado. Vamos lá, pilotos, ao pódio. Vou convocar para o pódio também o Marçal Miller, que foi o vencedor da corrida. Cadê o Eloy Cury? Foi embora o Eloy Cury? Passou a vez o Eloy Cury? Está chegando ali para o pódio também. Está ali o Marcos Vario. Cadê o Ronaldo Castropil? Foi embora o Ronaldo Castropil? Só falta o Ronaldo Castropil para que tenhamos o pódio. Está chegando ali o Castropil. De volta à categoria com o pódio. Na primeira etapa, aqui na pista de Curitiba. Então vamos lá, pilotos ao pódio. Quinto lugar para o Marcos Vario. Em quarto, o Ronaldo Castropil. Em terceiro, o Eloy Cury. Em segundo, o Rodrigo Melo. Em primeiro, o Marçal Miller. Pilotos ao pódio. Pode subir, Rodrigo Melo. Pode subir. Pode subir também, Castropil. Pode subir, Marçal. Pode subir, Luiz. Marcos Vario. Conhece muitíssimo bem o caminho também. Está todo mundo lá? Está todo mundo lá. Então vamos lá, meninas. O troféu ao quinto colocado, Marcos Vario. Tem troféu também para o quarto colocado? É claro que tem. Esse vai para as mãos. Vamos esperar um pouquinho, é isso? Vai ter entrega personalizada. Tem entrega personalizada para o quarto colocado, é isso? Não. Então vamos lá, meninas. O troféu ao quarto colocado. Ronaldo Castropil. Tem troféu de terceiro? Então o troféu de terceiro vai para as mãos do Eloy Cury. Vamos convocando a entrega do troféu ao segundo colocado. Agora sim, entrega personalizada. Rodrigo Melo. Tem entrega personalizada também para o vencedor da prova. A primeira dele no Porsche Império GT3 Challenge. Marçal Miller. Vamos lá, pilotos. Troféus ao... Tem a foto do... Essa vai virar quadro na sala de casa, né? Agora sim, troféus ao alto. Marçal Miller, Rodrigo Melo, Eloy Cury, Ronaldo Castropil e Marcos Vario. Os cinco primeiros colocados da categoria Challenge no Porsche Império GT3 Brasil 2017. Abertura da temporada. E ninguém se perdoou na Guerra do Champanhe, né? Pode batizar. Pode batizar que é a primeira dele no Porsche Império GT3 Challenge Brasil. Pilotos reunidos ali ao centro do pódio. Castropil nem quis saber da celebração. Aí você vê o Rodrigo Melo, o Marçal Miller, o Eloy Cury, o Marcos Vario. Corre lá, Ronaldão! Não está cansado mesmo? Automobilismo não causa nenhum desgaste físico, né? Está lá o Ronaldo Castropil chegando para a fotografia também. Agora a foto está completa. O Vario ainda tinha guardado um gole de champanhe para o golpe final. Vamos lá, meninos da categoria Challenge Sport. Vamos compondo o pódio também. Com a quinta posição do Francisco Horta, com a quarta posição do Nando Elias, com a terceira posição do Paulo Totaro, com a segunda posição de Roman Zienkiewicz, com a vitória na estreia de Pedro Costa. Fala, Paulo Totaro. Que retorno, hein? Marçal Miller hoje não vai ter hora para acabar o sábado. Sábado dele vai até terça-feira, mais ou menos. Pedro Costa, o primeiro colocado. Roman Zienkiewicz, o segundo colocado. O terceiro colocado, Paulo Totaro. Que retorno à categoria, hein, Paulo Totaro? Você é o terceiro colocado. Está lá fazendo farra no pódio. A quarta posição é do Nando Elias e a quinta posição é do Francisco Horta. Cadê o Elias? Está chegando ali o Elias também. O Roman também não está no pódio. Está chegando agora o Roman Zienkiewicz. Agora está todo mundo lá, né? Está certo. Então vamos com a entrega do troféu ao quinto. Colocado na etapa, Francisco Horta. Quarta posição, leva o troféu também. Então o troféu, o quarto colocado. Nando Elias! Reestreia com o pódio é melhor, não é não? A terceira posição é de Paulo Totaro. A segunda posição na abertura da temporada é de Roman Zienkiewicz. Entrega personalizada? Então vamos lá. Estreia com vitória merece entrega de troféu personalizada. O vencedor é Pedro Costa! Vamos lá, pilotos, troféus ao alto. Pedro Costa, Roman Zienkiewicz, Paulo Totaro, Nando Elias e Francisco Horta. Os cinco primeiros colocados da categoria Challenge Sport. Legenda Adriana Zienkiewicz A CIDADE NO BRASIL